Eu finalmente assisti ao filme A Substância. Eu estava querendo ver esse filme desde o primeiro dia que eu ouvi falar sobre ele. Mas não estreou no cinema da minha cidade, então demorei um pouco para assistir. E pensa num filme foda, um horror corporal tão gostosinho de assistir. Eu vi muitas páginas falando nas redes sociais que o filme está fazendo as pessoas passarem mal no cinema. Uma amiga falou que foi no cinema assistir e viu uma mulher convulsionando. Enfim, várias coisas. E é isso que chama a minha atenção. Mas claro, eu assisti ao filme e achei super tranquilo. Eu não passei mal nem nada parecido. O filme de fato tem umas coisas meio nojentas, meio esquisitas. As cenas finais tem bastante gore. Mas eu adoro. E para quem está acostumado com o universo Cronenbergiano, esse filme é tranquilo. E é um filme tão bonito esteticamente. A atriz Margaret Qualley está absurdamente linda. Tudo que ela faz no filme é incrivelmente sensual. Tirando as partes nojentas que vemos. O filme é um tanto quanto diferente do que muitos estão acostumados. Possui um tema e estilo diferentes. Vemos a história de uma mulher chamada Elizabeth. Que foi uma atriz famosa e bem sucedida no passado. Mas atualmente é apresentadora de um programa de ginástica. Mas ela já não é mais uma mulher jovem. E os produtores do programa querem trocá-la por uma mulher mais jovem. Elizabeth entra em uma crise. E nós, espectadores, sentimos essa injustiça e tristeza que a personagem passa. Mas a vida da mulher muda após ela descobrir sobre a substância. Que é uma espécie de droga. Onde a pessoa precisa seguir sérios procedimentos para funcionar corretamente. Mas isso promete torná-la a melhor versão de si mesma. Mais jovem e mais bonita. Então uma nova versão de Elizabeth sai de dentro dela, literalmente. Mas ela precisa equilibrar entre uma semana com sua versão mais jovem e bela. E outra semana com sua versão original. Claro que isso vai dar merda, né? O filme traz umas reflexões sobre a beleza e estética. E faz críticas sobre as pressões estéticas machistas que estão presentes na sociedade desde o início dos tempos. Não me lembro se eu já falei em algum vídeo aqui sobre minha relação com o filme Brinquedo Assassino. Mas esse filme traumatizou minha infância de uma forma. Quando eu era criança, eu assistia a filmes de terror com minha mãe e minhas irmãs. Ficava morrendo de medo depois, mas assistia. Assisti filmes como Sexta-feira 13, O Exorcista, Pânico, os filmes que passava no Cine Trash. Mas Brinquedo Assassino foi o pior de todos. Eu passei a ter um medo de bonecos e bonecas. E minha irmã tinha uma coleção de bonecas em casa. Imagina dormir em um quarto cheio de bonecas. Todas olhando para mim. Morria de medo de alguma delas começarem a se mexer e me matar. Isso nunca aconteceu. Mas mesmo depois que fiquei velho, ainda tenho esse medo. Teve um tempo que eu comprei o DVD do filme. E esse DVD ficou guardado aqui por anos até eu ter coragem de assistir novamente ao filme. Até que um certo dia eu consegui assistir. Mas isso foi alguns anos atrás. Lembro que depois eu assisti mais uma vez para fazer um vídeo aqui para o canal. E essas duas vezes que eu revi o primeiro filme, eu fiquei com o cu na mão. Mas assisti. Então esse mês do Halloween eu tive vontade de rever ao segundo filme que também assisti quando eu era criança. Essa cena do Chucky enfiando a faca no braço nunca saiu da minha mente. Enfim, não tem muito o que dizer sobre o filme. Apenas que Chucky continua atrás de Andy para tentar entrar no corpo do garoto. Após o boneco ser queimado no primeiro filme, os donos da fábrica do brinquedo resolvem reformar o boneco. Eles querem combater tudo o que falaram mal sobre o boneco ter cometido os assassinatos. Acho que ninguém acredita que ele vai se levantar e sair matando novamente. Mas é exatamente isso que ele faz. Andy é mandado para uma família adotiva, já que sua mãe está recebendo tratamentos psiquiátricos. Quando Chucky o localiza. Enfim, é muito bom esse filme. E assistindo esse segundo filme, eu acho que eu já superei meu medo do Chucky. E pretendo continuar assistindo as sequências. A primeira vez que eu assisti ao filme A Medium, eu lembro de ter postado sobre ele no TikTok. E as pessoas comentarem um monte de bosta. Falando que o filme não deu medo e várias coisas depois de eu ter falado que esse filme me deixou arrepiado. Mas assim, eu não sei como vocês costumam assistir filmes de terror. Mas eu gosto de assistir filmes de terror no silêncio da madrugada, com fones de ouvido e no escuro total. Ah, e eu sempre assisto sozinho também. Não tenho nenhuma companhia para assistir filmes. Acho que isso ajuda a causar uma certa imersão e o sentimento de medo. Vocês não acham? Claro que nem todo filme que eu assisto dessa forma vai me causar o que o filme A Medium me causou. Enfim, eu achei o filme bem tenso a partir de um certo ponto e segue dessa forma até o final. É um daqueles filmes que não tem um final onde as coisas dão certo, se resolvem, não existe final feliz. No filme vemos uma equipe de documentaristas tailandeses que vão acompanhar a vida de uma médium. Existe um histórico de um xamã que possui as mulheres dessa aldeia. E esse xamã é adorado pelas pessoas de lá. Então há indícios de que a sobrinha dessa médium foi possuída por esse xamã. Mas devido às atitudes estranhas da garota, eles percebem que pode ser outra coisa que está possuindo a garota. Eles tentam reverter isso, mas só merda acontece. Enfim, eu gostei do filme e se você não gostou, o problema é seu. Brincadeira. Cuco é um filme de 2024 que eu particularmente achei muito bom. Eu apenas não entendi porra nenhuma. Eu preciso assistir novamente e prestar mais atenção nos detalhes. Mas vemos uma garota chamada Gretchen. Seu pai, sua madrasta e sua meia-irmã. Eles estão se mudando para um tipo de resort na Alemanha. Gretchen não queria essa mudança. Ela se demonstra uma adolescente rebelde e está sempre tentando fugir disso tudo. Ela aceita trabalhar na recepção do resort, mas começa a perceber acontecimentos estranhos no lugar, principalmente à noite. E tem uma mulher que passa a persegui-la, parece até um zumbi. Então, o dono do lugar demonstra um interesse pela irmã de Gretchen. E aos poucos, ela vai descobrindo um segredo nesse lugar. Enfim, alguém já assistiu esse filme? Entendeu alguma coisa? Eu tive a vontade de rever o clássico Suspiria, do mestre do horror Dario Argento. E também assisti ao remake de 2018. Por mais que eu estou sempre falando o quanto eu não gosto de remakes, tem alguns remakes que são muito bons. E o remake de Suspiria é muito bom. Para quem não conhece o filme, vemos uma estudante de balé que chega a uma academia alemã super conceituada para iniciar seus estudos. Mas aos poucos, ela e as outras garotas começam a perceber coisas estranhas acontecendo, como alunas que simplesmente somem sem nenhuma explicação. E começam a perceber também que aquilo é apenas uma fachada para um mundo de assassinatos e bruxaria. Embora o remake tenha bastante diferença do original, eu gostei bastante. Ele foi dirigido pelo mesmo diretor de Me Chame Pelo Seu Nome e o Rivais. E o filme tem um elenco muito bom. Tilda Swinton, Mia Goff, Chloe Gracie Moritz, Dakota Johnson e a atriz principal do filme original, Jessica Harper. Enfim, tem remakes que valem a pena assistir. E para fechar a semana, eu assisti esse filme francês de 2024 chamado Mads. Eu vi que ele estava disponível nos meios paralelos aí, se é que você me entende. E o pôster me chamou a atenção. Fui pesquisar sobre ele e vi que as notas estavam boas, vi as imagens, enfim, comecei a assistir. Mas comecei a assistir sem esperar nada. E eu gostei muito do filme. Obviamente tem várias referências aos filmes do Romero. Vemos um tipo de vírus na cidade que transforma as pessoas em um tipo de zumbi. Vemos o protagonista indo para casa, fumando um cigarro e ele derruba o cigarro no carro. Então ele para o carro para ver se fez algum dano no banco. Quando uma mulher aparece, ela está machucada, histérica e o rapaz tenta ajudá-la, querendo levar a garota para um hospital. Mas ela simplesmente se mata no carro dele. Ele leva a garota para casa, mas ele passa a ter comportamentos estranhos também. Então percebemos que ele está infectado e isso vai se espalhando entre seus amigos. Vemos também um grupo de soldados tentando conter essas pessoas infectadas. Mas não vemos nenhuma explicação sobre o que está acontecendo ali. O legal do filme é o ritmo completamente frenético. Os personagens fugindo de algo que nem eles sabem o que é. A gente vê a loucura das pessoas infectadas como o nome do filme sugere. Eu só queria ver mais sangue nesse filme, mas no geral eu gostei. Enfim, esses foram os últimos filmes que assisti nessa semana. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti